Oi galerinha do youtuber carioca, hoje nós estamos aqui pra jogar cogama e hoje nós estamos aqui numa patinação, gente Peraí que tem que pegar o busque, nós vamos muito rápido galera Nossa gente, já tô rápido pessoal, nossa galera Uêêêê, nossa gente, nossa galera, tô muito rápido pessoal, vou ficar mais ainda Nossa galera, quase que eu morro Só para, para fera, acho que eu não gosto de fera Fera no jogo, não é fera, não é fera má Olha gente, pega ali, pega ali, pega ali Olha gente, já deixa lá o celular que carioca, pra não perder nenhum vídeo Vou pegar esse aqui, vou pegar aqui o busque O busque Vou pegar o busque pessoal Pessoal, olha aqui ó, vou pegar ali o busque 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 Nossa galera, eu morri Foi de eu patinar errado pessoal Voltamos Voltamos Olha gente, estamos no cogama Galera Olha gente Olha galera, olha Chegando no cogama Uêê Nossa, coisa que eu paro Ali, pessoal Nossa, gente Nossa, você tem que tacar nos outros Por quê? Pra quem te tacar nos outros isso? Se é pra tacar nos outros Eu deixo aqui Espera aí Uma pra o quê, pessoal? Espera aí Espera aí, gente Eu vou renascer porque Porque eu peguei uma coisa errada, pessoal Renasci Mas foi porque eu peguei uma coisa errada Pronto, galera, voltamos Olha, gente Olha, galera Olha, gente Estamos patinando, pessoal Olha, galera Tô chupando a minha melatonina Eu já tava quase na hora de dormir Quando a gente dorme, pessoal, a gente precisa de melatonina Falar uma coisa, galera Eu, na vida real, quando eu patino Eu preciso do carrinho, pessoal A mamãe disse que eu não preciso É que quando eu patino sem, toda hora eu caio, pessoal Você patina muito bem Patino muito bem, só de carrinho, pessoal Mentira, pessoal Mentira Eu patino mais ou menos sem batins Sem batins, não Sem o carrinho Eu uso mais o carrinho Que é mais fácil de patinar, pessoal Vou falar uma coisa Faz 11, 10 meses Que eu não patino Quando a gente voltar no parque de Jacarapagó Eu vou patinar porque faz um monte de tempo Que a gente não patina Vou renascer porque eu peguei o troço errado Vou renascer pra ele Renascer pra ele que eu vou aqui no oeste Vou botar a tela cheia Pronto Eita Não tem como botar a tela cheia Tem que ser assim Tem que ser assim, pessoal Olha a patinação Gente Olha, galera Olha Não pode pegar aquele troço de novo, não Peraí 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 Quero botar a tela cheia Eu tô tentando, pessoal Botar a tela cheia Mas só que não vai Então vamos tentar renascer Pra ver se vai Vamos renascer, pessoal Mais uma vez Tamo renascendo muito, pessoal Peraí Peraí A tela cheia Também não vai, pessoal Então nós vamos ter que começar Tudo de novo pra ir Que eu quero a tela cheia Eu vou ter que começar tudo de novo, pessoal É, galera Não ser preocupado, não Cogama é assim Tem que começar às vezes de novo Cogama não é Roblox, pessoal Deve derrubar quando eu partir Não preciso de carrinho Sabe por quê? Porque Às vezes eu caio sem Nossa, agora eu tenho 15 ouros Eu só tinha 5 Peraí Peraí Vou diminuir Peraí Diminuir Skip et Peraí Continuar Eita Opa Tinha ido, pessoal Acho que vai ter que ficar sem a tela É que eu volto, pessoal Meu dedo ali treme Vamos assim mesmo, pessoal Depois que a gente patinar mais um pouco Eu boto a tela cheia de novo, pessoal Calma, galera Cogama é assim Cogama Cogama não é Roblox Cogama é um joguinho estilo Roblox Só que não é Roblox Esquece Depois que a gente patinar mais um pouco Tanto botar, pessoal Nós estamos aqui patinando Gente Olha a galera Olha a gente Olha a galera Eu falei alguma palavrão no vídeo? Não Olha a galera Olha a gente Peraí Peraí Deixa eu ver se consigo botar A tela cheia Mas ele é travado, pessoal Não deu pra botar Agora Vamos voltar do início Vamos aqui Esse botão Agora Nada de tremer dedo, pessoal Peraí Com o anúncio Nada de dedo tremer Agora vamos botar Sim, senhora Deixa eu ver Ah, pessoal Agora foi Ah Finalmente, pessoal Agora foi Precisa mais daquele troço De ficar usando aquilo Olha, gente Estamos patinando aqui na patinação Galera Olha, gente Vamos pegar aquele baú Pega, pega, pega Pega, pega Uou Nossa, galera Depois vai dar um tchau pra galera Peraí Uou Ui Não Correr não 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 Galera Agora entrei numa piscina, pessoal Num mar Como faz pra levantar Como faz, pessoinhas Então nós vamos ter que renascer, pessoal Vamos ter que renascer Renascer Ah, meu Deus Ah Quase, galera Que eu vou tentar baixar Agora vai ter que ficar assim Já botamos muita Pro vídeo não ficar muito longo Ele vai ter que, peraí Vai ter que dar um tchau pra galera Peraí Vamos pegar isso Já tá na hora de dar um tchau pra galera Não dá pra pegar, não Já tá na hora de dar um tchau pra galera Vamos ali pra cima Pra gente dar um tchau pra galera Vamos com esse Vamos com esse Vamos com esse Que é mais rápido Que é mais Legal Vamos com esse, gente Olha, galera Cuidado Cuidado De novo, pessoal De novo, pessoal Tá brincando Tá brincando que foi de novo Tá brincando, pessoal Peraí Eita Eita, pessoal Peraí que eu vou subir aqui Nossa, gente Que problema é esse É que Kogama não é Roblox Kogama não é Roblox Agora nós vamos ali Pra dar um tchau pra galera Peraí Cuidado Peraí Eita Eita, gente O que que tem naquele teleporte ali, pessoal O que que será que tem naquele teleporte ali Eita Jogar, jogar, jogar O que que será que tem nesse teleporte aqui O que que será que tem Nossa, agora fiquei diferente Não, não fiquei diferente, não Ah, galera Acho que é melhor tatiar pra galera aqui Nossa, galera Será que são hackers? Será, galera? Esse foi o vídeo Acho que não é, não Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like E tchau, galera Like Carioca